Moradores denunciam que uma rua em Campinas, no interior, está há anos assim, ó. Vamos dar uma olhada. Um trecho asfaltado e o restante de terra. E completamente destruída, como a gente pode ver. Tá faltando passar uma máquina pra nivelar esse chão aí, né, Salsa? Sem dúvida. E a população, claro, que é a pavimentação completa do local, nada mais justo, né? Só que a Prefeitura teria oferecido cobrir apenas 30% dos gastos. O resto seria com eles. Vamos ver na reportagem. Na rua, praticamente não passa carro. Os moradores sequer conseguem tirar os veículos da garagem. São tantos buracos que nem dá pra desviar. Essa é a situação de quem vive no bairro Campina Grande, em Campinas. Se precisa de uma ambulância, já não vem. Tem que trazer a pessoa que tá doente até na rua pavimentada. Os coletores descem correndo, pegando lixo e colocando tudo na rua pavimentada. Aí, quando eles não conseguem levar tudo, acaba ficando pra trás, porque eles também não voltam pra buscar. E, às vezes, também já chegou a não passar aqui na nossa rua. Fica difícil até andar a pé. Nós temos nossas crianças. Ali embaixo tem uma escola. A minha filha estuda. Pra ir pra lá, em tempo de chuva, ela tem que dar maior volta no quarteirão, porque não consegue descer nessa ladeira. Esse trecho aqui é o mais problemático. Dá pra ver a quantidade de buracos. Quase impossível circular com os carros. E olha só que curioso, bem aqui, a partir desse ponto, a rua está asfaltada. É que a prefeitura só pavimentou as vias que fazem parte do itinerário, dos ônibus. O jornalismo da TVB Recona TV mostrou a situação do bairro em maio de 2017. Na época, a prefeitura disse que as ruas passam por manutenções e que não havia uma data para o início das obras de pavimentação. Segundo os moradores, a prefeitura já propôs pagar 30% do asfalto, mas eles não aceitaram. Não aceitar, né? Porque ficava um custo muito alto para alguns deles, né? Alguns trabalham, outros não, então não tem condição.